Joguinho do chiii Ale, ecco-ci! Hahahaha Qual é a minha pulsa, velho? Tu! Tu, uma capacidade de jogar, hein? Vai, galera, isso é um especial de vergonha Hahahaha Assumidochissimo! E se é... de pior, meu caro Se é... de pior, meu caro Se é... de pior, meu caro Sento com le ronza, esta troia Mamma di cazzo al sanguidasta, por isso Oh, metci nei tuoi effetti speciali, eh? OHHHHHHHHHHHHHHHHH